e aí meu brother beleza tudo bom com você hoje vou trazer um vídeo diferente para vocês tô trazendo aqui não é um box não é review não é preview não é nada disso que é um teste essas canetas fabcastel hidrográficas marcadores eu comprei está com 20 anos é 20 ano é se for mais ou menos é eu comprei para poder desenhar e praticamente não desenho não usei praticamente eu gostava de desenhar mas eu vou achar muito difícil colorei demorava bastante tempo dá muito trabalho e eu não colorei eu comprei mesmo porque era da fabcastel dava aqui acessível é fácil para comprar mas praticamente não usei de elas e ficou guardado aí e agora eu tô organizando as coisas né como vim falando aí nos vídeos aí do desenho do Goku algumas vezes lá eu mencionei lá que eu tô fazendo um grupo grande aqui no canal com vários materiais bons materiais profissionais outros materiais que são pesculares mas são bons tops e estava organizando as coisas e encontrei esta escrita aqui então pensei vamos ver o nível de qualidade que é a fabcastel eu queria compartilhar isso com você você pode observar que tá todo manchado tá velho mesmo acabado então vamos testar aqui para ver se funciona alguma coisa e ver a qualidade que é os materiais da fabcastel vamos lá então ó essa caneta aqui vem neste formato você pode observar que tá lá embalagem ó são coisinhas para você fazer e ó naquele meu caso eu só tenho duas cores né só posso fazer isso aqui só isso mesmo então ó vocês podem ver aqui eu acho que a loja me enganou né eu era menino né e eu também não importava muito com essas coisas e aí vem duas cores rosas provavelmente foi trocado pela preta né a preta talvez é bem mais usado né que é para poder fazer escrito tudo e trocado por esta rosa aqui enfim e vamos testar aqui um pouco vou pegar uma folha meio simples mesmo vou começar aqui pela acho que deve ser um azul turquesa ou dois turquesa olha que formato ó espero que esteja focando fecha ao cobre a fabcastel a ponta dela é essa pontinha comum mesmo né nem franchanfrada não é pincel não é seca agora vamos ver mano agora é hora da verdade faba castel quanto tempo hein que eu não mexo com você bichinha vamos ver mano que é isso que é isso mano olha rapaz 20 anos parado olha essa bichinha tá funcionando ainda perfeitamente bem olha imagina aí que não ia sair nada observe aqui ó e olha que cor bonita né mano essas pessoas aqui estão 20 anos parados mano nossa mano vamos testar aqui as outras aqui 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 o laranja olha aí o laranja como tá funcionando bem também achei que é um verde nossa mas nada disso nossa mas a faba castel me surpreendeu vamos ver aqui o rosa olha o rosa também tá funcionando perfeitamente bem aqui o azul aqui o azul também tá de boa ainda o azul ó o verde show mano show marrom o marrom o marrom o marrom não superou a idade olha aí ó tá fadado bem ou não superou a idade ou né eu devo ter usado aí brincando por aí eu nem lembro aqui o amarelo o amarelo o amarelo aqui também tá assim tá mais ou menos eu não sei eu não sei se eu utilizei eu não sei se eu utilizei essas coisas eu não lembro se eu usei tudo né o chá azul aqui o azul já tá falhando também o chá azul o marrom o marrom e o azul não tão legal é o 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